Olá meus amados, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 20 de julho e é uma alegria estar aqui partilhando com você o Diário Espiritual da Fé com o nosso livro Imitação de Cristo, este livro que nos ensina tanto e que nos ajuda na nossa caminhada espiritual. Agradeço a tua presença aqui e hoje nós seguimos com o quinto parágrafo do capítulo 17 da quarta parte deste livro e este quinto parágrafo nos diz o seguinte, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvem-vos todos os povos, tribos e línguas, com suma alegria e ardente devoção, glorifiquem o vosso santo e dulcíssimo nome. E todos aqueles que com devoção e reverência consagram o vosso augusto sacramento e com viva fé o recebem, mereçam achar graça e misericórdia diante de vós. E peçam a Deus humildemente por mim, pecador. E quando tiverem conseguido a desejada devoção e o gozo da união convosco e voltarem da mesa sagrada, consolados e maravilhosamente recreados, diguem-se, 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 lembrar-se também deste pobre. Então que nós possamos ir à mesa do banquete com o coração alegre, ardente de amor, sabendo que vamos lá para receber o próprio Deus que vem a nós, que se humilha até nós, que se abaixa até a nossa baixeza, que se coloca diante de nós para nos alimentar, para aquecer o nosso coração, para iluminar a nossa fé, para nos aproximar mais dele. Que nós não saiamos deste banquete da mesma maneira que nós chegamos. Que não sejamos indiferentes a tanto amor por nós, mas que o nosso coração se interneça, por tanto amor e por tanta bondade. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada, a você que veio hoje aqui rezar com a gente esta oração, a acompanhar conosco este Diário da Fé, o Livro Imitação de Cristo. Muitas pessoas gostariam de conhecer este livro, de meditar com ele. Por isso eu te peço, compartilhe para que outras pessoas conheçam este projeto e este canal. Peço que você deixe o seu like e que você se inscreva aqui para nos ajudar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.